Senhoras deputadas e senhores deputados, hoje eu rendo a minha homenagem a um grande amigo, a um grande companheiro, que se estivesse vivo estaria completando 62 anos, aliás, faz aniversário no mesmo mês que eu também aniversario e também tenho 62 anos. Estou falando do nosso querido Ademir Federici, o DEMA, que foi assassinado com dois tiros na boca há 20 anos atrás por ser defensor da verdade dos agricultores familiares, que é a sua categoria, dos indígenas e do meio ambiente. Hoje é um dia em que as organizações da região da Transamazônica, do Estado do Pará, estão rendendo homenagem com o plantio de árvores em cada um dos municípios e com a plaquinha DEMA vive. Quero pedir aqui em público a Aristide, presidente da CONTAG, para que eu possa ir lá no CESI, lá na CONTAG, plantar a árvore em homenagem ao DEMA. Quero dizer que hoje é um dia de saudades. Estou imaginando aqui a dona Josefina, mãe do DEMA, a Maria, a Frederiche, esposa e os seus familiares, seus irmãos, que estão passando a saudade, sofrendo a saudade de uma pessoa que, como sindicalista, como vereador, foi defensor das causas do povo brasileiro e daquela população da região da Transamazônica. Dizer que essas homenagens feitas pela Fundação Viver, Produzir e Preservar, pela FETAGRE, Xingu Vivo, pela LASIA do Xingu e tantas outras organizações, representam uma forma de dizermos que DEMA está vivo nos seus ideais, nos seus projetos. Também dizer que hoje é uma data significativa, mas é uma data de protesto, de repúdio ao golpe militar de 64, é uma data de a gente gritar em alto e bom som, chega de mortes, chega de assassinatos, ditadura militar, golpe nunca mais. DEMA vive. Obrigado, seu presidente. Quero divulgação do meu pronunciamento dos... Peço divulgação do pronunciamento do deputado Ayrton Faleiro, do meio de comunicação da Casa na Voz do Brasil. Convido para fazer uso da palavra o deputado Arlino Chinália. Obrigado, presidente. Bom dia, a vossa excelência e a todos os parlamentares. Evidentemente que o Brasil passa por uma quadra bastante difícil.